A prova de vida deve ser realizada no mês de nascimento do beneficiário. É um alerta que faz a Piauí Preve. A realização da prova de vida é uma necessidade legal, tem que ser feita todos os anos. A Lalesca Setúbal conversou com o presidente da Piauí Preve, Ricardo Pontes. Lalesca, boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a você de casa. Olha só, existe uma estimativa para a prova de vida de que 44 mil piauienses sejam aposentados e pensionistas que devem fazer, mas de forma online neste ano. Eu estou aqui com o Ricardo Pontes, ele é presidente do Piauí Preve. Boa tarde, Ricardo. Eu gostaria de saber por que é importante esses piauienses, todos esses 44 mil, fazerem a prova de vida online. Bem, boa tarde. Boa tarde, Douglas. O mercado é uma necessidade legal, uma exigência legal. Anualmente, todos os aposentados e pensionistas devem fazer a sua prova de vida. A partir do ano passado, ou desde o ano passado, nós iniciamos essa prova de vida de forma digital, como você falou, porque ela é toda feita remotamente, através de um celular ou um tablet. Os segurados devem baixar um aplicativo, esse aplicativo se chama Meu RPPS. Então, você baixa esse aplicativo no seu celular e, através desse aplicativo, você realiza a sua prova de vida, sem precisar ir para nenhum local. Não precisa vir para cá, não precisa ir a nenhum banco, nenhum órgão público. De onde você estiver, de casa, você realiza, através do seu celular, sua prova de vida digital. E como é? No aplicativo, ele vai pedir para você tirar uma foto de um documento oficial, uma identidade, por exemplo. Então, ele tira a foto frente, foto verso, envia, depois ele pede para fazer uma selfie. Ele pede para você tirar uma foto sua, um autorretrato seu e envia. O sistema, ele vai fazer um batimento biométrico facial daquela pessoa, utilizando a selfie que ela teve, o documento que ele encaminhou, mais o nosso banco de dados e vai comparar. Se estiver tudo ok, pronto, ele retorna dizendo que a prova de vida foi realizada com sucesso. Se não, ele pede para a pessoa repetir a operação. Ricardo, mas eu também tenho alguma preocupação, né? Aqueles idosos que não sabem direito mexer nesse aplicativo, precisam de alguma ajuda, tem uma segunda forma de fazer essa prova de vida? Ou existe algum tipo de ajuda para essas pessoas que não sabem muito mexer no smartphone? Olha, nós tivemos a experiência do ano passado, que foi exitosa. Ano passado, nós fizemos, mais de 97% dos 44 mil realizaram essa prova de vida. E sempre em casa tem alguém que possa ajudar. Então, você que tem um pai, seu pai, seu avô, um tio, um vizinho, enfim, alguém da família que você sabe que precisa realizar essa prova de vida, ajude. Ou as próprias pessoas sempre pedem ajuda para alguém para poder manusear o celular e realizar a prova de vida. Aqui ela é... Para nós é simples, só que realmente para uma pessoa idosa tem muito mais dificuldade. Mas, de qualquer forma, nós ficamos muito preocupados também com isso. Isso foi a primeira experiência nossa no ano passado, mas o resultado foi positivo. Mais de 97% realizaram a sua prova de vida. Então, da mesma forma, assim, solicite ajuda, peça para alguém mais novo, alguém da sua família, algum vizinho, para lhe ajudar. Não necessariamente você tem que fazer no seu celular. Você pode fazer no outro celular, no celular de uma outra pessoa. Com o meu celular, eu posso fazer a prova de vida de várias pessoas. Desde que, toda vez que eu entrar, eu tenho que entrar com o CPF daquele segurado e a senha que ele deve ter. Então, a partir dali, eu posso fazer da minha avó, do meu pai, do meu tio. Então, muita gente tem feito isso e tem ajudado aqueles segurados que precisam. O importante é não deixar de fazer. Por quê? Porque a lei, o decreto, determina que, passados 60 dias após o mês do nascimento e não realizar a prova de vida, nós iremos suspender, bloquear aquele benefício. Então, para que isso não aconteça, pedimos que todos realizem sua prova de vida. Lembrando que o calendário deste ano já se iniciou em janeiro. Então, desde janeiro, os nascidos em janeiro, já deveriam estar fazendo a sua prova de vida o de fevereiro e o de março agora também, nesse mês de março. Fazer porque, quando for em abril, já se passou 60 dias de janeiro, então nós já iremos iniciar a suspensão, o bloqueio deste benefício. Então, para que isso não ocorra? Faça a sua prova de vida digital. Obrigado, Aralesca, pelas informações. É o Ricardo também, da Piauí Preve. Então, como disse o Ricardo, é importante você fazer a prova de vida e tem que baixar o aplicativo. É fácil, mas a gente sabe, muitas vezes, da dificuldade que as pessoas têm, algumas pessoas têm, principalmente as pessoas com mais idade, de manusear o celular, baixar o aplicativo, fazer a fotografia, enviar documento. Então, tem sempre ali um neto, um filho, um amigo que possa fazer para que não haja o bloqueio do seu benefício.